Amado meu, entrego a Ti o meu coração Espírito de Deus eu sou, Tua habitação Sou morada, adornada pela santidade Tua voz nessa geração Amado meu, estou aqui E vejo pela fé O céu se abrir e derramar De tudo que Tu és O amor do noivo pela noiva Restaurada Porto santo em família Somos casa de Deus A morada do Pai Com pra ela nada prevalecerá Somos um Senhor Somos povo de Deus Tua igreja resplandecerá Amado meu, entrego a Ti o meu coração Espírito de Deus eu sou, Tua habitação Sou morada, adornada pela santidade Tua voz nessa geração Levante suas mãos e declare comigo Somos casa de Deus Somos casa de Deus A morada do Pai Contra ela nada prevalecerá Somos um, somos um do Senhor Somos povo de Deus Somos povo de Deus Eu multiplicarei Eu multiplicarei Na Tua palavra Edificarei A Tua palavra Eu multiplicarei Somos casa de Deus A morada do Pai A morada do Pai Contra ela nada prevalecerá Somos um Senhor Somos um do Senhor Somos povo de Deus Tua igreja resplandecerá Contra ela nada prevalecerá Tua igreja resplandecerá Levante suas mãos aos céus E declare que nada prevalecerá contra a Tua vida Somos casa de Deus A morada do Pai Contra ela nada prevalecerá Sim, sim Somos um do Senhor Somos povo de Deus Tua igreja resplandecerá A morada do Pai Com a Alaska Tua igreja resplandecerá A morada do Pai Tua igreja resplandecerá A morada do Pai